Vamos lá, quer dizer, e vai! Matheus Caseirão de Terezina Vem dançar o meu fizer, vai! Chegou o FDS, hoje é dia de sair Dê com a galera, no show safadinho vou fugir Eu vou beijar na boca, vou ligar meu paredão Hoje ninguém fica parado, não Vem dançar o meu fizer, Matheus Caseirão tá no fizer, vai! Vem dançar o meu fizer, tem um passinho do desmantel Vem dançar o meu fizer, vai! Vem dançar o meu fizer, tem um passinho do desmantel Chegou o FDS, hoje é dia de sair Dê com a galera, no show safadinho vou fugir Eu vou beijar na boca, vou ligar meu paredão Hoje ninguém fica parado, não Vem dançar o meu fizer, vem! Vem dançar o meu fizer, é no passinho do desmantel Vem dançar o meu fizer, é no passinho do desmantel Vem dançar o meu fizer, vem! Vem dançar o meu fizer, é no passinho do desmantel Vem dançar o meu fizer, é no passinho do desmantel Vem dançar o meu fizer, é no passinho do desmantel Vem dançar o meu fizer, é no passinho do desmantel Vem dançar o meu fizer, é no passinho do desmantel Vem dançar o meu fizer, é no passinho do desmantel Vem dançar o meu fizer, é no passinho do desmantel Legenda por Sônia Ruberti